Calma, calma rapaziada, ainda o vídeo começou, se eu queria lembrar, não se esqueça de entrar no grupo do Roblox do canal, o link tá na descrição do vídeo. Toda semana tá sendo adicionado a skin do seu anime favorito, então entra lá cara, compre sua skin e me ajude a continuar a produzir conteúdo aqui no YouTube, beleza? E não se esqueça de virar membro que isso te ajuda pra caramba. Agora o próprio vídeo que aí tá muito da hora, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gêndra aqui pra mais um vídeo no canal. No vídeo hoje pessoal, tamo aqui dentro do All Starter Defense. Pra quem tá ligado, há um tempo o jogo acabou atualizando, vindo com a nova atualização aqui de Halloween. Já tá com toda a temática aqui há um tempo. Eu trouxe um vídeo pra vocês já mostrando os personagens novos que vieram pro update e tal. Eu falei pra vocês sobre os personagens como a Perona, que você consegue também pro Robux. Que eu tava pensando, cara, em abrir, só que eu vou deixar a próxima ATT, tá rapaziada? Eu tô acumulando um pouco de Robux lá, uns 5K talvez a gente pega, dá uma girada aqui e vê se a gente consegue alguma coisa de boa. Porque cara, eu vou falar pra vocês, nem bom é os personagens, só é pegar pra gravar vídeo. Realmente trazer um conteúdo da hora pra vocês, tá? Então já fica comentado. E pra quem tá ligado, o jogo vai, já tá próximo no caso do seu próximo update. Então fique de olho. E obviamente, em prol disso, como vocês sempre pedem, né cara? Hoje eu vou tá passando pra vocês o código atualizado dessa nova ATT, né cara? Foi um total de 4 por enquanto, com 1150 de gemas. Mais ou menos isso aí, mais ou menos, né cara? Lembrando que como eu sempre falo pra vocês, é um total de 4 a 5 códigos, cara. Então caso vocês queiram ver ele, obviamente, entra no Discord aí do Allstate da Defensa em questão, né cara? Ou pega e fica de olho no canal, que talvez se sair um outro eu trago um no vídeo futuro. Porque se pá, eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês tudo que vai vir nesse update, tá? Coisas novas e tal, todas as novidades, eu trago só no vídeo pra vocês pra gente se preparar lá. E que se óbvio, né cara, até falar pra vocês logo isso aqui. Quando o jogo, no caso, deu o update da hora, cara, e for de noite principalmente, eu vou fazer uma live pra vocês. Então fica de olho aqui no canal que vai rolar uma live bolada pra trazer pra vocês tudo que vai vir nesse update. E pegar tudo, né, pra trazer o vídeo no próximo dia, ok rapaziada? Então, deixe seu avisado, lembrando, não esqueça, só dá like no vídeo se possível, não esqueça de compartilhar, cara, isso é o que mais ajuda o canal. E se você não for inscrito, se inscreva, cara, bora se inscrever aí. O Metacadino e o Itaká tá quase aí, então se inscreve se possível aqui. Logo, logo, a gente bate 100k aí, né cara? E ativa o sininho de notificações para receber todo o próximo vídeo, ok rapaziada? Mas, bora lá. Obviamente, eu já testei cada um dos códigos aqui nessa conta, então a gente vai pra uma conta inicial. E lá a gente vai testar cada um deles e ver quanto que vai tá dando cada um. E também tentar ir em busca aqui do Tanjiro, que já tá na loja, né cara? Quem dera, né cara? Imagina um Iorite na loja, fica aqui dito porque pode vir nas próximas updates, quem sabe, né? Então, corte rápido, pessoal. Bora, peço a conta inicial e bora testar cada um deles lá com vocês, bora. Beleza, pessoal, volta aqui. Tô aqui agora numa conta inicial, no caso, o Allstats TTXP4. E eu já queria logo deixar avisado que eu fiz um começo de vídeo bem rápido, cara. Tá chovendo muito, velho. Então, se fizer algum barulho de chuva e tal, acaba que é porque tá chovendo muito real aqui no local onde eu moro, tá ligado? Então, eu peço perdão se ficar algum encheado e tal. Mas, eu acho que isso dá pra resolver na edição, tá ligado? Mas, bora lá, pessoal. Bora testar cada um dos códigos novos. Lembrando que eu vou testar do mais antigo ao mais novo, no caso, do mais antigo ao mais recente, tá, rapaziada? E bora lá testar cada um deles com vocês e ver o que cada um vai tá dando. Lembrando que com esses códigos ganha aqui XP e personagens e tal. Só que dessa vez vai ser apenas ouro e gema, ok, cara? Então, bora lá. Lembrando que pra quem não aproveitou, na última ATT a gente tava dando até 5 estrelas, rapaziada. De graça, que eu acho que era o Kakashi Drip. Eu até esqueci de ver isso na minha conta principal, cara. Mas, se não me engano, o Kakashi Drip, o King Love e tal, que bateu 100k, né, cara? Então, pra quem não aproveitou, cara, fica de olho. Porque vale muito a pena utilizar esses códigos, tá, rapaziada? Tem código real da coisa que é, tipo, muito raro. Então, vai que você vai pegando tudo. Tanto que tem até um que eu acho que ficou muito raro e foi o Gugu Drip, né, cara? Que é bem antiguinho, assim. Mas que eu vi que muita pouca a gente tá tendo, né, cara? Mas é um personagem da hora, em si, de guardar, né? Eu acho bem massa, cara, esse tipo de coisa. Mas, bora lá, pessoal. Primeiro código que eu tenho que passar pra vocês é o código da TT, tá? Que é o Long White. É assim que fala, né, cara? Eu acho que é assim que fala, no caso. Que aí tá no prende total de 450 gemas. Que, por sinal, velho, vem aqui logo aqui no negócio. Eu vou utilizar apenas 50, tá, cara? Porque assim não acumula. Porque é melhor pra fazer a conta. No caso aqui, a gente pega a conta total, tá? E tira apenas 25 aqui, no caso, desse total. Que aí vai ficar a conta de quanto que a gente ganhou. Ok, rapaziada? Mas, bora lá. O outro que a gente tem pra testar com vocês é o código de shutdown, tá? Como vocês sempre sabem, né? Toda vez que eles lançam a TT, sempre vem com bug e tal. Então, eles costumam fechar o servidor. E, obviamente, em compensação, eles sempre lançam um código de shutdown. Que deu aí pra gente mais 200 gemas, tá? Coloca o DPI. Vai estar te dando mais um total de 200 gemas. E vai totalizar já os 650, tá, cara? É muito bom. Pelo menos com o tempo, eles estão aumentando tal a quantidade que a gente ganha de gemas pro código. Eu lembro de ter uma época que dava apenas, tipo, só 100 de gemas, cara. Então, era... Era bem ridículo. Apesar que, na época, cara, era bem complicado de farmar gemas. Então, em si, até que era bastante na época em si. Porque tinha, se eu me engano, uns 10 códigos que tava acumulando. Então, era bom. Mas, sinceramente, eu prefiro, assim, quando é menos, assim... E é uma quantidade maior. Porque quando é muito, cara... Nossa, vem... Vem muito mesmo, cara. Então, é sempre da hora. Não lembro lá? Outro que a gente tem que passar pra vocês, que é o terceiro, no caso. O código 4, PEC... Acho que é esse que sim. PECROCK. Eu não sei como é que fala isso aqui, cara. No caso, ele deu pra mim total aí de... Até ver lá que eu esqueci de ver aqui, cara. 250 gemas. Totalizando já, cara, um total de... 900, no caso. 900, né, cara? Exatamente. Bora lá, então, continuar. E o último, pessoal. Mas nem principalmente, não é importante. Que é o código aqui, GOLDEN GENES GOLD, no caso. Acho que sim que fala, né, cara. Que é esse código bem aqui em questão. Você utiliza ele, você vai estar ganhando 650 de GOLD. 250 gemas, cara. Utiliza aí, já totalizando pra gente o total de 650 de ouro, cara. E 1150 aqui de gema, tá, cara? Pra vocês. Então agora, como a gente já testou eles. Bora ver o que vai dar pra gente pegar aqui nas Banner, né, cara? Tem aqui o Obito, né? Que, por sinal, eu vou gerar no Obito, cara. Até até... Olha... E como é? Clean story... Ah, sério isso? Ah, então pra gente conseguir isso aqui, a gente vai ter que terminar a fase. Eu não sabia disso, cara. Então, no caso, eu só posso gerar esse aqui, né? Nossa, que interessante. Mano, eu não fazia ideia que isso acontecia aqui nesse jogo, cara. Eu achava que, tipo, a gente podia girar normalmente, mas pelo jeito tem que ser level alto, né? Mas faz até sentido, sinceramente. Mas, bora lá, né, cara? Bora girar aqui, né? Giorgio, eu quero girar rapidinho, cara. Aí, beleza? Vem um bocado de Giorgio, né, cara, no caso. Bora girar aqui novamente, né, cara? Tem... Como é? Espaço? Ah, insuficiente, né, cara? Sempre pegue, então, né? Bora pegar aqui, no caso, mais 15 aqui, vai. Mais um espaço aqui, ok. Bora pegar aqui nosso conquisto, né, cara? Pega aqui. Pega aqui mais um, né, cara? E bora lá continuar logo girando aqui, né, rapaziada? Bora girar aqui e bora ver se vem, no mínimo, algo bom, assim, algo interessante aqui pra nossa conta inicial, no caso, né, cara? Eu até falei pra vocês anteriormente, se vocês quiserem, eu poderia criar uma conta apenas fazendo isso, cara. Eu utilizava os códigos e pegava, ia pegando vários personagens sem sequer jogar uma partida, no caso, uma conta level 0, tipo, um bocado de 5 estrelas, cara. Eu acho que teria uma boa, né, sinceramente, só que ia demorar, obviamente, né, cara? Mas, fica ali, vocês, por sinal, o Cacá esquisito, cara, ele tem 3 pés ou é impressão minha? Deve ser impressão minha, né, cara? É pra lá, ó, 3... Nossa, o Cacá... Ah, não, é, no caso, é que separado, né, cara? Nossa, que estranho, velho. Que estranho, é, tudo juntinho, pé dele, dá pra ver tudo errado. Dá pra ver aqui, né, cara, vai. Será que vai vir, né, cara, no mínimo, o Bito? Quando a gente girava no início, vinha bastante coisa, eu acho que eles já acabaram até aumentando, cara, a raridade desses personagens, porque agora que a gente tem muita gema, fica muito fácil de a gente tá pegando muito, tipo, muito personagens mesmo, cara. Tanto que, até agora, esse mundo tá fácil ainda, tá? Só pra falar pra vocês, tanto que, quando lançou o Naruto 6 estrelas, que eu acabei fazendo, né, cara, eu consegui pegar, tipo, 3 Naruto, 5 estrelas, tipo, em sequência. Então, esse não é tão difícil, mas... Eu acredito, eu que eles têm, né, eu diminuo essa raridade, né, cara? Ou aumentado, quem sabe, né? Acho que aumentaram esse papo. Mas pra ver aqui, né, cara, dá todos esses Jojo aqui. Jojo, que por sinal, né, não deram um upgrade pra ele, cara. Que pra mim, em Jojo, deveriam ter dado o mínimo upgrade pro Jojo, que pro level 4 e tal. Deveriam ter lançado também outros personagens de Jojo, né, cara? Que eu espero que eles façam, né? Sinceramente, lançam personagens mais antigos com o Ramon, cara. Como foi o caso do... Ah, não foi Jusuke, né, cara? Eu esqueci o nome, é... É Jusuke, eu não lembro direito o nome do cara da parte 2, cara. Que usa Ramon, que veio. Mas que seria interessante se ele lançasse mais personagens como ele, né, cara? Que usa mais o Ramon em vez do Stend, né? Mas bora jogar aqui, né, cara? Agora, o penúltimo giro. Eu acho que não é vim, né, velho? Sinceramente, ó. Mais uma Sacra aí, né? Uma Florescer. E a última, cara. Mas nem por exemplo, menos importante, né? Que é mais um Jojo, né, cara? Fica aí o Jojo aí por último, né, velho? Mas bom, foi esse vídeo, pessoal. Como eu falei pra vocês, eu queria apenas atualizar no caso de lista de código pra vocês. E deixar esses avisos que vai ter um vídeo, sim, sobre o novo update. A gente vai ver um bocado de coisa sobre o que vai vir nele, né, cara? Vai tá rolando uma live, se tudo der certo. Mostrando pra vocês e testando os personagens novos, né, cara? Pra trazer sempre o conteúdo da hora pra vocês, ok? Mas foi esse vídeo, pessoal. Muito obrigado por ter visto aqui. Tamo junto. E eu vejo vocês até o próximo canal de Austard Story Defense. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Fui! Tchau, tchau.